Sobrear, para interpretar, em uma ocorrência, em uma ocorrência, foi registrada a apreensão de dois furgões com mercadorias obtidas ilegalmente. No primeiro furgão, foram encontradas 10 caixas da mercadoria A, 12 da mercadoria B, cujo valor total de venda dessas mercadorias resultou em R$ 7.500, R$ 5.700, né? Perdão. No segundo furgão, foram encontradas 20 caixas da mercadoria A, aqui, duas da mercadoria B, cujo valor total de venda foi de R$ 6.340, conforme relatado pelo segundo motorista. Considerando que ambos os motoristas falaram a verdade, então, o valor de cada caixa do produto B é... Então, vamos lá, mais um probleminha envolvendo equações, né? Aí, vamos utilizar aqui a técnica TTE. Legal? Interpretando aqui, ele está querendo o valor de cada caixa do produto B. Então, a gente vai colocar a letra B na frente. Legal? É sempre assim. Se ele perguntasse pela letra A, eu colocaria a letra A na frente. Então, já começa a parada dessa forma. Então, quando você for montar a equação, já coloca a letra B na frente. Por quê, Marcão? Porque ele está querendo a letra B. E isso vai facilitar a nossa vida na hora de aplicar o macete. Vamos lá. TTE. Técnica TTE. Transformando textos em equações. Está aqui o primeiro. A primeira equação. Olha o texto. 10 caixas da mercadoria A, 12 da mercadoria B. Deu um valor total de quanto? De 5,700. TTE. Vou transformar isso daí, essa informação, em um texto. Esse texto, essa informação, em uma equação. Então, 10 caixas do tipo A mais 12 caixas do tipo B tem que dar 5,700. Só que o bisu vai começar pela B. Não é isso? Então, vai ficar 12 caixas do tipo B mais 10 caixas do tipo A tem que dar 5,700. Por que eu coloquei o B na frente? Porque é o B que ele está perguntando na questão. Então, a pergunta vai direcionar a parada. Legal? Então, vamos lá. A segunda informação. Olha aí o texto. 20 caixas da mercadoria A e 2 caixas da mercadoria B dando um valor total de 6,340. Então, como é que ficaria ali a equação? Transformando textos em equações. Vamos lá. Como é que ficaria a equação? 2 da B mais 20 da A tem que dar quanto? 6,340. Vamos lá. Eu sei que você aprendeu a resolver isso daí pelo método da adição, pelo método da substituição. Não está errado. Só que aqui a gente vai usar o método MPP. Por isso que é diferente. Porque aqui é o método que vai te aprovar. Para resolver um sistema, nós utilizamos o método da Mulher Maravilha. Mas, antes disso, nós vamos simplificar essas equações. Eu vou simplificar a primeira por 2. Então, simplificando por 2, ficaria 6B mais 5A igual 5,700 dividido por 2 vai dar 2.850. Legal. Vou simplificar de baixo. Também por quanto? Por 2. Vamos lá. 2 dividido por 2 vai dar 1, né? 1B mais 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 o quê? A igual a 6.340 dividido por 2 vai dar 3.170. Agora sim, eu vou aplicar o macete. Qual é o bizu para aplicar o método da Mulher Maravilha? É você multiplicar em forma de V. Você já vai entender a parada. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. É bem mecânico, tá? Você vai montar uma continha. B, ó, primeira letra. B é igual menos em cima, menos embaixo. montou a continha? Aí você vai multiplicar em forma de V, ó. Vamos lá. Ó a primeira perninha, ó. 6 vezes 10 vai dar quanto? 60. Terminou embaixo? Fica embaixo. Ó lá. Coloquei o 60 embaixo. Agora, vamos lá. Tem que formar o V, a letra V, ó. Então, eu vou formar aqui a outra perninha. Vai ficar 10 vezes 2.850. vai dar 28.500. Terminou em cima? Coloque em cima. Então, vai ficar aqui, ó. 28.500. Legal. Quem vai e volta, ó. Mulher Maravilha, ó. Ó. Quem vai e volta. Ó. Perninha do V, ó. Agora o V de cabeça pra baixo. 3.170 vezes 5 vai dar 15.850. Fechando aqui a perninha do V, ó. 5 vezes 1 vai dar quanto? 5. Aí é só finalizar ali a continha. Ó. 28.500 menos 15.850 vai dar 12.650 dividido por 60 menos 5 60 menos 5 vai dar 55 1.260 1.200 12.650 dividido por 55 vai dar 230 Então, olhando ali as opções gabarito, letra A marco o V da vitória Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim matricule-se agora mesmo no nosso curso específico pra PM Espírito Santo Aqui embaixo nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico E você sabendo esses dois assuntos você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência Então faz o seguinte clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição Beleza? Matemática é o quê? Pra passar Te espero lá nas aulas Um abraço!